Essa história é muito linda, uma certa vez Jesus curou dez leprosos de uma vez Mas sabe o que acontece? Só um voltou, só um voltou para agradecer Quantos são agradecidos? Porque Jesus entrou na sua casa e fez milagre em sua vida Aleluia Jesus, estou aqui, sou um dos dez, fui abençoado pelo teu poder Jesus, eu voltei, vim agradecer O milagre que eu recebi de ti Desde o dia em que por ele eu fui tocado, curou minhas feridas, sarou meu passado Que tanto insistia em me adormentar Entrou em minha casa e para mim fez tudo novo, me trouxe alegria e me deu renovo Por isso eu te peço Jesus, não vá embora Cante comigo Não vá embora Não vá embora Não vá embora Fica comigo Se quiseres faço uma queda Só para ti Cante comigo Cante comigo Cante comigo Cante comigo Cante comigo Cante com você Cante com a intenção Matheus da fort punk Recebi de ti Quero ouvir você cantando E este o dia em que por ele eu fui tocado Curou minhas feridas, sarou meu passado Que tanto insistia em me adormentar Entrou em minha casa e para mim fez tudo novo Me trouxe alegria e me deu renovo Por isso eu te peço Jesus, não vá embora Só vocês Não vá embora Tá muito lindo Vem cá comigo Aleluia Se quiseres faço uma pena Só para ti Ou se não Se não, só se morar Dentro do meu coração Pois tu és meu bem querer É meu grande amor Deixo tudo pra te servir Oh meu Senhor Vamos lá gente, bem forte Não vá embora Aleluia Vida comigo Se quiseres faço uma pena Só para ti Oh meu Deus Ou se não, só se não, só se não, só se morar Aleluia Aleluia Se quiseres faço uma pena Só para ti Só para ti Só para ti Ou se não, só se não, só se não, só se não, só se morar Não vá embora Não vá embora Não vá embora pai Que rico é Jesus Fica aqui